O BANT é uma técnica de qualificação de vendas. Então, o BANT, são quatro siglas. A primeira sigla é o B, de budget, ou orçamento. O A, autoridade. N, necessidade. E o T, de tempo. Primeira pergunta que é, necessidade, da Maria. Eu preciso comprar um bolo de aniversário hoje? Eu preciso de um bolo de aniversário? Provavelmente precisa. Mas meu aniversário é mês que vem. Tempo. Cara, eu não vou gastar tempo. Se o seu aniversário é mês que vem, eu não vou ficar falando com você agora. Então, assim, eu sei que você tem a necessidade do bolo, mas do tempo é mês que vem. O tempo já não rolou. Não rolou, vamos priorizar o outro. A necessidade já rolou, mas o tempo não rolou. Autoridade. Eu estou falando com a criança. Ou com o caseiro. Ou com o caseiro, ou eu estou falando com o próprio dono. O marido da mulher que vai fazer aniversário, ou a esposa do cara que vai fazer aniversário, ou a mãe do menino que vai fazer aniversário. Com quem que eu estou falando? Será que... E esse é a autoridade, não? Autoridade, ele tem. Autoridade. Com quem que você está falando para vender? Para vender? Você pode decidir em comprar um bolo ou não? Não, né? O caseiro não vai decidir nada, né? Não vai decidir. E talvez a... Ele pode até ajudar a chegar no dono. Mas ele não é o cara que você quer falar. Ele não é o cara que você vai falar. E aí, o orçamento. Imagina, tem um kit de mil reais e tem um kit de 500 e um de 100. Qual que é o orçamento desse cara? Eu não posso... Primeiro perguntar o orçamento também. Primeiro não, mas saber o orçamento. Saber o orçamento. Lógico, porque eu não posso insistir numa venda de mil. E aí vem, mais uma vez, né? O brasileiro é experiençoso e o cliente tem vergonha de falar. Não, eu estou ofertando mil e batendo na tecla de mil. Mas o orçamento daquele cliente é de 100. Está no lugar errado já, ou não? Ou eu estou vendendo a coisa errada, ou eu estou no cliente errado. E aí, o orçamento daquele cliente é de 100.